Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação Minha luz escondida, minha bússola, minha desorientação Se o amor escraviza, mas é a única libertação Minha voz é precisa Vida que não é ilusminha, que dá canção Por ser feliz, por sofrer, por esperar Eu canto Pra ser feliz, pra sofrer, por esperar Eu canto Meu amor Acredite Que se pode crescer assim Pra nós Uma flor Sem limite É somente porque eu trago a vida Aqui na voz Muito obrigada Essa primeira canção é uma canção do Caetano Veloso Chamada Minha Voz, Minha Vida Que eu gravei nesse primeiro disco Nesse primeiro disco Agora eu gostaria de fazer uma outra grande canção brasileira Do Eduardo Caim Em homenagem ao João Gilberto E à Vossa Nova E de presente pra vocês E aí Onde estava Ele está o jogador Estava Assim Diá En می Ele Ele RCor Doralice, eu venho e me disse Amar e Dolice é bobagem e ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som Duramento do meu violão Doralice, eu venho e me disse Olha essa brulhada em que eu vou me meter Adorador, Doralice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Doralice, eu venho e me disse Amar e Dolice é bobagem e ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som Duramento do meu violão Doralice, eu venho e me disse Olha essa brulhada em que eu vou me meter Agora, amor, Doralice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa vem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice Agora você tenta me dizer Como é que nós vamos fazer? Mas, Doralice, eu venho e me disse Amar é tolice, é bobagem e ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som Duramento do meu violão Mas, Doralice, eu venho e me disse Olha essa brulhada em que eu vou me meter Agora, amor, Doralice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa vem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice Agora você tenta me dizer Como é que nós vamos fazer? Agora você tenta me dizer Como é que nós vamos fazer? Mas, Doralice, eu venho e me disse Amar é tolice, bobagem e ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som Do lado do meu violão Mas, Doralice, eu venho e me disse Olha essa brulhada em que eu vou me meter Agora, amor, Doralice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa vem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice Agora você tenta me dizer Como é que nós vamos fazer? Agora você tenta me dizer Como é que nós vamos fazer? Bem que não queria Agora eu vou fazer a canção chamada Barionda Dora É uma música original Que está nesse nosso trabalho Em homenagem a nossa filha, Doralice Segundo, eu vou fazer a canção chamada O que é nosso trabalho Eu vou fazer a canção chamada Para mim, a música que eu aprendi Eu vou fazer a canção chamada Agora eu vou fazer a canção chamada Vem, eu vou fazer o ano Quando eu vou fazer a canção chamada Bonyda Dora eu vou fazer uma música Vem, meu amor, vem ver a vida Vem nos trazer mais fé e sorte Vem, meu coração Vem, vem dançar esse baleão Dois corações batendo juntos Duas meninas de mãos dadas Vem, pequena flor Vem nos mostrar o que é o amor Tempo e passarinhos Um do grande azulzinho A vida aqui fora te espera Vem mostrar como se dança Será nossa alegria do batata Chote, chacha, doisiranda Vem tocar junto com essa banda Vem, meu coração Vem, vem dançar esse baleão Vem, meu amor, vem ver a vida Vem, nos trazer mais fé e sorte Vem, meu coração Vem, vem dançar esse baleão Dois corações batendo juntos Duas meninas de mãos dadas Vem, pequena flor Vem nos mostrar o que é o amor Vem, poesia e passarinhos Vem, poesia e passarinhos Vem, poesia e passarinhos Um mundo grande azulzinho A vida aqui fora te espera Vem, poesia e passarinhos 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 Obrigado. 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 Desculpa o susto, mas me diz só uma coisa Como é que faz pra te escutar? É que eu procuro lá no fundo do teu mundo um sussurro Um assunto que te faça conversar Há quanto tempo eu sou doutor na tua roupa Sou THD na tua voz Não me contento se no jogo do teu corpo Eu não encontro algum sopro segredo do teu som Pra ser sincero daqui a pouco eu começo a enjoar De passar o dia de seguir Fico atento de ouvido num boteco de van E agora eu já estou trocando os pés Não sei se mundo ou se minha dança tua precisa Sei que a clara sombra era a flor Mas essa tua aquarela e escultura só o som Se fecha os olhos seja lá onde for Quando me deram teu encalço achei fria E a pena que de novo eu vou ouvir É que você é o certo Curaco, curaco, assalto, drible e labirinto Que não deixa desistir Mas acho que agora sem saber Você me chama pra dançar Deixo de correr pra descobrir Que no atrito cada giro É você que conduz Mas no teu corpo escreva a alma da canção No teu corpo escreva a alma da canção No teu corpo escreva a alma da canção Agora eu queria convidar vocês pra cantarem uma canção comigo Outra canção brasileira bastante feita Que eu acho que vocês vão cantar bonito comigo 続きまして 是非皆さんも一緒に 皆さんよくご存知の曲だと思いますので 一緒に歌っていただければと思います 일�իセット 初について инdos レ議員 よは 2 高 や や に Amém. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo feliz se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Amém. 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 Obrigada. Queria dizer que é um prazer imenso para mim, acho que para o Diego também, para o Edu com certeza também, poder trazer a música brasileira, ser representante de tudo isso que é o que alimenta a gente, que é o que emociona a gente, que é o que faz a gente estar aqui hoje. E poder trazer isso para vocês é um grande prazer. É um prazer. O conteúdo é um prazer. O trabalho é um prazer, mas o brasileiro é um prazer. O trabalho é um prazer. É um prazer. O trabalho é um prazer. E agora, eu vou falar. Gostaria de fazer a nossa última canção, agradecer muitíssimo vocês todos que vieram participar desse evento, agradecer de novo o embaixador, agradecer a Altura e a Sandra, e principalmente a todos vocês que vieram, para mim é um grande prazer, estou muito contento e muito especial, e agora a gente vai fazer a última canção, um samba, meu dedo, chamado Samba no Caixa. Obrigada, Ana Nada, pela presença, muito especial, um grande prazer, estou muito feliz. Obrigada. 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 Obrigado.